Quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados Que o é sei, de nove a seis, desde pequeno nós comemos lixo comercial, industrial Mas agora chegou a nossa vez, vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação Geração, coca-cola, depois de vinte anos na escola, não é difícil aprender Todas as manhas do seu jogo sujo, não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa, e aí então, vocês vão ver Suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação Geração, coca-cola, tiração, coca-cola, tiração, coca-cola, tiração, coca-cola Depois de vinte anos na escola, não é difícil aprender Todas as manhas do seu jogo sujo, não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa, e aí então, vocês vão ver Suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação Geração, coca-cola, geração, coca-cola